Deus e os seus homens venham acudir Temos tanto negro do que está por vir Toda a vossa graça caia sobre nós E que nunca, nunca nos deixem só Música 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 Talvez a mania O bom Jesus Que a nos venha ensinar os caminhos Que nós vamos ter que percorrer para nos darmos sozinhos Talvez a mania O bom Jesus Cá nos venha ensinar os caminhos Que nós vamos ter que percorrer para nos darmos sozinhos Talvez a mania O bom Jesus Cá nos venha ensinar os caminhos Que nós vamos ter de percorrer para nos darmos sozinhos Música 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 Música